Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos mês de outubro 2023. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora lá espalhar a santa palavra do rock. E como de costume, infelizmente, iniciamos mais uma vez o Giro Mensal com nota de falecimento. Morreu Celso Vestione, um dos fundadores da banda Mindy em Brasil, grande guitarrista, foi influência para muitos roqueiros brasileiros. Mindy em Brasil é uma das primeiras bandas de rock nacional. Sem sombra de dúvidas, o rock nacional está de luto. Uma perda irreparável. Ozzy Osbourne anuncia que vai gravar mais um álbum em 2024 e confirma que seu próximo álbum não terá convidados. Ele irá manter o mesmo guitarrista dos últimos dois álbuns. Que bacana, Ozzy já tenta há quatro anos voltar aos palcos, mas devido aos seus problemas de saúde, até o presente momento, ele ainda não conseguiu voltar. Mas o Ozzy promete que irá gravar e até mesmo lançar um novo disco em 2024. Ozzy ainda quer voltar aos palcos em 2024. Ozzy ainda quer realizar pelo menos mais um show em sua vida. Desejamos o melhor para o nosso mestre Ozzy Osbourne e ficamos na torcida para seu novo álbum. Em 2024, teremos mais uma edição do Rock in Rio e o Rock in Rio negocia a vinda do ACDC ao festival. Lembrando que o ACDC retomou as atividades no Powertrip Festival e promete fazer uma turnê em 2024. Por falar em ACDC, no mês de outubro ocorreu o Powertrip Festival. E claro que o show do ACDC foi um dos mais esperados. A banda voltou aos palcos após sete anos e trouxe um setlist de 24 canções. A banda trouxe apenas duas canções do álbum mais recente da banda, que foi Demon Fire e Shot in the Dark. O restante do setlist foi composto pelos principais clássicos da banda. Um setlist bem interessante, que inclusive teve alguns resgates de canções que há muito tempo não eram tocadas. E dessa vez temos Angus e Jung de cabelos brancos, sem tingir os cabelos. E nesse show não tivemos a presença de Phil Roots, que teve problemas com o passaporte e não pôde tocar. A banda utilizou um outro baterista. O ACDC está de volta e há rumores de que a banda pode vir, pelo menos pra tocar no Rock in Rio em 2024. Então já é bom a gente guardar aquela moeda, porque o ACDC pode dar as caras por aqui em 2024. E o Grave Digger anuncia seu novo guitarrista. É o Tobias Kircheng, que também é integrante do Steel Hammer, que é um projeto do vocalista e fundador do Grave Digger. Já era bem esperado que ele fosse efetivado na banda. Vale a pena ouvir o Grave Digger. É uma banda que sempre está lançando discos e que sempre vem ao Brasil. E o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dixon, esteve palestrando no Amazonas. Isso mesmo. Ele e as suas palestras. E ele acabou dando mais algumas informações sobre o novo disco E-Tournê. Provavelmente no início de dezembro teremos o lançamento do primeiro single de The Mandurak Project, que é o título de seu sétimo álbum de estúdio. Bruce Dixon também informou que nos shows que irá realizar no Brasil não vai faltar Tees of the Dragon. Que é mais que obrigação dele tocar Tees of the Dragon. Bruce Dixon pretende trazer um set list que vai trazer canções de seus principais álbuns. Vale lembrar que o Bruce Dixon já confirmou datas entre abril e maio no Brasil. E o próprio Bruce Dixon confirmou que o show de São Paulo está quase esgotado. É o Bruce Dixon retomando a sua carreira solo. E o Iron Maiden? Muitos cogitaram que o Iron Maiden iria tocar no Rock in Rio em 2024. Porém, isso não vai acontecer. O Iron Maiden retorna aos palcos em setembro de 2024 para dar continuidade a The Futuro Past Tour. Porém, durante todo o mês de setembro, a banda irá realizar datas na Austrália, no Japão e na Nova Zelândia. Sendo assim, a banda não virá à América do Sul em setembro. Quem sabe entre outubro e dezembro. Porém, o próprio vocalista Bruce Dixon já confirmou que o Iron Maiden vem sim no segundo semestre de 2024. É guardar dinheiro, porque pode ser que o Iron Maiden apareça em outubro ou novembro. E uma grande notícia. Muitos fãs do Dream Theater não estavam esperando, mas de repente a banda anuncia o retorno dele. Marco Portinoli, ele mesmo, que já saiu da banda faz alguns anos, que se envolveu em mil e um projetos, está de volta. Isso mesmo, o Dream Theater anunciou a volta de Mark Portinoli. A formação. O baterista reassume o posto que deixou em 2010. Com ele, a banda já está gravando um novo álbum. Isso mesmo, o Dream Theater já está trabalhando em um novo álbum. É Mark Portinoli de volta e com um novo álbum. E fãs do Dream Theater, com certeza, estão felizes. E o festival Maranhão Open Air foi cancelado. Isso mesmo, dos mesmos criadores do fracassado Moa Metal Open Air. Maranhão Open Air foi cancelado. Seria duas noites. Com diversas bandas, inclusive Vini Epsi e Primofir, que estão em turnê pelo Brasil. Diversas bandas nacionais da cena iriam tocar no festival. Porém, o festival acabou cancelando um dos dias, cancelando várias bandas, trazendo apenas um único dia de festival. E devido a baixa venda de ingressos ou talvez a não confiança do público, o festival acabou sendo cancelado. E o festival Summer Breeze desmente anúncio de bandas. Sim, houve um anúncio fake, confirmando mais de 10 bandas que provavelmente seriam anunciadas. Entre elas, Overkill, SOWEN, Pet Blist, Impero e dentre outras bandas. Porém, as redes sociais oficiais do Summer Breeze Festival informou que esses anúncios eram fakes. E que anúncios reais apenas nas redes sociais oficiais do festival. O que é uma pena, né? Porque as bandas que anunciaram aí eram bem interessantes. E a gente espera, quem sabe, né? Summer Breeze Festival não venha confirmar uma dessas bandas. Eles falaram aí que eram fakes. E agora seguimos com os lançamentos. Os principais lançamentos do mês de outubro 2023. Começando pelo Heavy Load. Isso mesmo, o Heavy Load está de volta. A banda que retomou atividades em 2017. Chega agora com seu novo trabalho de estúdio. Rides of the Ancient Storm. Sim, meus amigos, após 40 anos sem lançar nada, absolutamente nada. 40 anos, isso mesmo. O Heavy Load com seu Heavy Metal, com as pitadas de hard, está de volta com este novo trabalho. Muito bacana para quem já curtia o som dos três primeiros álbuns desta lendária banda. Lembrada até hoje. Sim, eles estão de volta com uma belíssima capa. Que pena que o disco não vai sair no mercado nacional. E o Iron Sarveon chega com tudo com seu novo álbum Firestar, trazendo seu Power Metal. Para quem não conhece o Iron Sarveon, quem fundou a banda foi o Kai Renze. Ele mesmo, que fundou o Halloween, o Gamma Ray, ele também fundou o Iron Sarveon, gravou alguns discos, deixou a banda. E a banda segue firme e forte, lançando ótimos trabalhos. E esse novo disco é tão bom quanto os anteriores. Vale a pena ouvir. E o Prong chega com tudo com seu novo álbum State of Emergency, que vale a pena ouvir. Ótimo trabalho. Para quem curte discos ao vivo, o Amorps lança o seu Queen of Time Live. Registro de 2021, chegando agora em 2023. Tanto em CD, quanto em DVD. Essa banda será uma das atrações do Summer Breeze Festival Brasil em 2024. E o vocalista do Preach's Mates, Rony Etkis, lança seu terceiro trabalho solo. É o álbum Trinity. Mantendo a linha dos dois discos anteriores, o Rony Etkis, segue firme e forte, com uma excelente carreira solo. É uma pena que nenhum desses discos tenha saído aqui no mercado nacional. Seria bacana algum selo tentar lançar estes trabalhos, que são feitos pela Frontiers Records. Grande Rony Etkis. Excelente trabalho deste grande vocalista. E o Sigh Tungol lança seu novo trabalho de estúdio, Dark Peredi. Uma espécie de doom metal. A parte instrumental lembra bastante Black Sabbath. O vocal é bem esquisito, bem diferente, mas bem bacana. Quem viveu os anos 80 via muitas críticas com relação ao Sigh Tungol, onde a banda chegou a ser taxada como uma das piores bandas de heavy metal da história. Mas a banda segue firme e forte nos dias de hoje, lançando ótimos trabalhos. E esse novo disco é tão bom quanto os discos anteriores. Vale a pena a audição. E o ex-guitarrista do Dock chega com o disco novo, é o Link Moby, com o álbum Babylon. É mais um disco que mescla aquele hard rock dos anos 80 com umas pitadas de heavy metal. Enfim, pra quem curtiu os últimos trabalhos do Link Moby, tá aí mais um novo disco. E o Night Ranger celebra os 40 anos com um disco ao vivo orquestrado. Excelente trabalho, pra quem curte os clássicos da banda. E o Intentation lança seu novo álbum Bleed Out. O Intentation será uma das atrações do Summer Breeze Festival em 2024. E o novo trabalho é excelente. Vale a pena a audição. E o Dockin. Após 11 anos sem lançar nada, absolutamente nada novo. O Dockin está de volta com o álbum Heaven Comes Down. Trazendo aquele seu hard rock e oitentista com umas pitadas de heavy metal. Disco muito bacana. Vale a pena a audição. E a nossa metal queen, a nossa rainha Doro Pesh, com seu novo trabalho de estúdio. Com Cares Forever em Street and Broad. Trazendo aquele heavy metal na linha do R-Lock. A Doro que em recente entrevista disse que nunca se casou e nunca teve filhos para poder se focar na carreira. Essa é uma verdadeira guerreira do metal. Vale a pena ouvir os trabalhos de Doro Pesh. E o Mark Tremont, guitarrista do Creed e do Alto Brigid, que tem uma carreira solo sensacional, está lançando aí um disco natalino. É final do ano chegando e sempre aparece algum artista lançando discos natalinos. Krustyman's Classics New World é o novo trabalho do excelente guitarrista Mark Tremont. E o Blink está de volta com o seu novo trabalho One More Time. Sinceramente, gostei bastante do início do álbum. Até remete aos sons. Passado, no início de carreira da banda. Mas no decorrer do disco temos faixas mais modernas. No geral, este novo trabalho do Blink é bem melhor que o disco anterior. Vale a pena ouvir. E o Rival Sons, não faz nem seis meses que eles lançaram um novo disco. E eles já estão de volta lançando outro disco de inéditas. Com seis músicas apenas. Mas o disco é excelente. Para quem curte uma sonoridade Led Zeppelin e anos 70, Rival Sons traz tudo isso. E o novo trabalho Lightbringer. Vale a pena ouvir. É sensacional o trabalho dessa banda. E o bacana, os dois discos lançados neste ano saíram aqui no mercado nacional. Então vale a pena adquirir e ouvir e curtir esta excelente banda. Rival Sons. E encerrando os lançamentos. Um dos melhores álbuns de 2023. Estamos falando do novo disco dos Rolling Stones. Eles poderiam nem lançar mais nada. Mas pelo contrário. Lançaram um novo disco. Este novo trabalho tem 12 faixas. 48 minutos de duração. E temos participações especiais. Elton John toca piano em duas canções. Temos também a participação de Steve Wonder. E temos Paul McCartney tocando baixo em uma das canções. E Lady Gaga também participa. Ela participa da penúltima faixa do disco. E ainda temos duas faixas. Com o saudoso baterista Shally Watts. O disco começou a ser escrito. A ser composto. Ainda quando o Shally Watts estava entre nós. O disco é sensacional. O primeiro single que saiu junto com o videoclipe. É da faixa de abertura. É a Angry. Que mostra toda a característica dos Rolling Stones. Neste trabalho os Rolling Stones tentou inserir. Daquela sonoridade que eles apresentaram. No decorrer da sua carreira. É uma honra para nós. Estamos vivendo ainda a era Rolling Stones. e presenciar um novo disco deles. Que provavelmente possa ser o último. Apesar que a banda diz que tem material inédito. Ainda com o Shally Watts. Quem sabe o Rolling Stones possa ainda lançar mais um disco. Mas se o Rolling Stones estivesse encerrando a carreira hoje. Com este novo trabalho. Estaria encerrando a carreira com muita dignidade. Porque o novo disco é sensacional. Mesmo você não sendo um grande fã de Rolling Stones. Acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Vale a pena a audição. E esses foram os principais lançamentos do mês de outubro de 2023. Com este novo disco do Rolling Stones. É a prova mais viva do que nunca. Que o rock não morreu. Que ele continua mais vivo do que nunca. Basta você ser curioso e ir atrás dos novos lançamentos. O canal Vlog Rock presta um serviço de utilidade pública. Trazendo todos os meses. As principais notícias do mundo do rock. E os principais lançamentos. Mês a mês. Este é o compromisso do canal Vlog Rock. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Vlog Rock. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.